Nesta pequena casa de madeira na comunidade de Vila da Paz, zona rural de Vila Rica, norte de Mato Grosso, estudam 17 alunos de quatro turmas diferentes. Na mesma hora que eu estou falando para o sexto ano, eu tenho que estar falando para o oitavo ano. Quando está explicando a matéria com a série, eu vou estar copiando, então é muito difícil. Os estudantes também estão sem alguns livros didáticos. Eu não tenho nem educação infantil, não tenho do primeiro ano, nem do segundo e nem do quarto. Só do sexto ano. O sétimo ano e o oitavo ano ainda não. Aqui consta nos sistemas que foram 127 livros enviados. Se a escola recebeu a menos, a gente tem como descobrir onde é que está esse material, fazer uma matéria junto com o correio. Neste outro prédio, falta até apoio nas cadeiras escolares. Aqui nem material esportivo os alunos têm. Ela está murcha. Está murcha? Mas não tem bomba para encher? Não. Em Várzea Grande, uma greve dos professores prejudica as aulas. Nós cobramos a aplicação do piso salarial profissional nacional, que hoje é R$ 1.312,00. Problemas também aqui em Santo Antônio de Leverger. A aula dos alunos destas três turmas começou com uma semana de atraso. E os do primeiro ano e da educação infantil ainda nem tiveram aula. O professor nem apareceu por aqui. E a sala está assim. Virou depósito. Os produtos da merenda estão todos guardados aqui. É que a cozinha foi arrombada. Olha só o estado da geladeira. Mas os problemas não param por aí? Aqui é o banheiro, ó. Está fechado, não tem água, não tem descarga, né? Está estragado. Aqui a pia, não tem torneira, a situação. Isso é um absurdo. A gente precisa das coisas. Antony, Douglas, Jaine e Rian foram à escola ver a sala onde deveriam estudar. Foi difícil até caminhar aqui. Eu queria só estudar aqui, que eu nunca estudei. Conhecer os amiguinhos meus. Eu não conheci nenhum deles.